Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês Sobre como as máquinas vão destruir o seu trabalho daqui a algum tempo Mentira, não vão não Se você for esperto e conseguir domá-las antes para o seu proveito Então vamos embora, toca a vinheta Muito obrigado, Matheus Rush Rush Pessoal, olha, eu quero discutir alguns assuntos com vocês aqui hoje Enquanto a gente acompanha também o processo acelerado de criação De uma arte que eu fiz inspirado nesse processo novo que eu estou testando aqui dessa vez Então o que aconteceu? Eu descobri, não sei como, mas eu descobri que tem um aplicativo aí chamado Wombo Dream Wombo é a empresa, Dream é o nome do aplicativo, tem lá na App Store Também tem o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você conferir a versão de browser dele Que também funciona maravilhosamente bem E o que que é? É um aplicativo que usa inteligência artificial para misturar algumas imagens de referência que ele tem ali de estilo E já tinha, eu já vi aplicativos que faziam coisas similares né Mas esse daí, ele cria uma coisa muito interessante Ele deixa você fornecer um prompt, uma palavra para inspirar uma busca Provavelmente aquele negócio faz uma busca no Google, cata uma imagem e produz em cima daquilo Então você bota qualquer coisa e ele cria um resultado que assim, visualmente é muito satisfatório Eu não consigo entender muito bem como é que por trás dos panos né Por trás da cortina, como que tudo isso está acontecendo Mas algumas coisas são muito evidentes As imagens tem um equilíbrio visual muito interessante A maioria parece que tem uma noção de composição realmente acontecendo por ali E acho que mais do que isso Paleta de cores, contrastes e valores funcionam muito bem Tem muita inspiração boa ali De como transicionar entre tons De que tons funcionam bem De que coisas poderiam talvez um dia ser uma ilustração de verdade sabe E eu fiquei cara que interessante Isso é muito legal Muita gente ficou com medo Falou Gui eu não consigo escolher essas cores Eu já pensei assim, humm, eu não tenho mais que escolher todas elas de cabeça Eu posso tentar talvez escolher um tema que eu goste Por exemplo, Vedita E botar várias palavras do Vedita ali com vários estilos diferentes E criar imagens e a partir dessas imagens construir uma ilustração nova Será que essa pode ser uma nova etapa na hora de encontrar referências pro meu trabalho? Humm Eu acho que sim Teve uma dessas imagens aí que eu gerei com esse aplicativo Que me deu um resultado que eu achei muito interessante No topo da imagem a gente tem ali aquele cabelão do Vedita né Apontando pra direita E também a gente tem ali embaixo um cabelinho mais loiro Que talvez pudesse ser um Vedita Super Sayajin Que entrou na composição de alguma forma né Lá misturando as imagens na busca Eu não sei, mas me pareceu muito o cabelo do Trunks Então eu decidi fazer uma imagem que tem pai e filho juntos na mesma cena É uma coisa que eu nunca desenhei Eu não me lembro de ter desenhado o Trunks nunca na minha vista Na minha vida, na minha vista o que? Hello Peter E isso que você tá acompanhando aí agora é mais ou menos este processo O que eu fiz? Eu comecei a pintar por cima dessa minha imagem maluca de referência E eu quis fazer esse overpaint tentando limpar ali Tirar o que era informação inútil Colocar informações mais próximas com o personagem E voltando pra aquela ideia de o que essas imagens tem e o que elas não tem Uma das coisas que falta nelas é o desenho né O desenho é o que não tem Você não consegue identificar de forma clara o que é o que dentro dessas imagens né Parte do apelo delas é esse né Que você fica Nossa Ele dá espaço pra você como alguém que tá consumindo aquela imagem Esse espaço pra imaginar qual pode ser a relação daquelas coisas Mas pra gente como desenhista que normalmente tá tratando de um mundo de representação De um mundo figurativo Pra tratar de um mundo figurativo Você precisa fazer com que as coisas remetam a algo né É uma ferramenta de linguagem É uma ferramenta de demonstração né Você mostra ali as coisas que você quer E pra isso fazer sentido Quem tá percebendo tem que conseguir entender o que tá acontecendo ali E essa parte do desenho É isso que eu consigo colocar aqui Eu consigo transformar essas manchas e sombras Em algo que realmente pareça com o Vegeta e com o Trunks E como eu tava ainda num processo de tentar fazer pintando por cima Sem desenhar de fato com linha Com rascunho Com todas essas coisas Você pode ver que eu vou meio que adaptando As formas que já estão ali Pra ficar mais ou menos parecido com os personagens E isso leva até um certo lugar Porque chega uma hora Que tá uma zona Tá tudo torto Tá tudo esquisito Então durante esse processo Eu usei bastante Uma outra ferramenta maravilhosa Chamada Liquify Pra dar aquela tunadinha em alguns pedaços do desenho Pra remodelar algumas coisas Especialmente na parte que eu tinha o rosto do Vegeta né Eu procurei mais um monte de referências boas Achei ângulos muito interessantes Do rosto dele Noções melhores assim De como fazer esse ângulo dele De três quartos E eu fui tentando aplicar isso E corrigindo essas coisas Uma coisa também que eu tentei aplicar Foi algo que o senhor Marco Alvarez Comentou no meu trabalho Na live beneficente Que ele e o Mike Azevedo Estão fazendo lá na Twitch Nesse mês de dezembro Eu tive a felicidade do Marco Escolher um trabalho meu ali Pra dar um feedback pra mim E ele deu dicas assim Maravilhosas em cima daquela arte do dragão E uma delas que ele comentou É essa de que Às vezes dá pra se agrupar Um pouco melhor os valores Pra que você Por exemplo Nem toda a orelha Precisa ter uma sombra de oclusão Tão escura Quanto seria Talvez O mais natural pra mim Sabe Porque se você não quer Chamar atenção pra aquele lugar Se você não quer Destaque ali Você não precisa Fazer o valor Ir tão escuro assim Sabe Ele deu esse conceito pra mim De que Você tem que usar os valores Como se eles fossem assim Muito preciosos Você adiciona valores novos Mais escuros Ou mais claros Com muita restrição Sabe E isso é legal Porque a peça vai andando Um pouco mais devagar E fica menos louca Tão rápido assim E a minha referência original Aquela pintura Que você tá vendo por baixo Ela é super contrastante Ela tem muita coisa desse gênero Então eu quis trazer um pouco Desse elemento de leveza De ter zonas de sombra E zonas de luz Com relações de valor Mais descritas assim Então todas as zonas de sombra Tem mais ou menos Uma escala de valores Que tá trabalhando com elas ali E eu não tô indo Tão escuro Nem tão claro Quanto eu poderia Sem pensar muito bem Na hora de fazer isso Eu tô tentando já Aplicar esses conselhos Muito legais Que o Marco fez pra mim Na live dele E gente Se vocês não conhecem Mike Azevedo e Marco Alves Eles tão fazendo Uma campanha beneficente Todo final de ano Eles fazem isso Acho que já é Pelo menos a segunda ou terceira vez Que eles fazem isso Desse ano eu consegui Apoiar bastante Tá lá participando Na primeira live Ajudar eles a chegarem Na primeira meta Que era 20 mil reais ali Pra Fundação Vagalume Que ajuda Crianças Na Amazônia Então não deixe de conferir Essa campanha De ajudar Se você puder Os links vão estar aqui Também na descrição E gente Uma coisa que acabou Acontecendo com esse trabalho Foi que eu acabei Me estendendo bastante No sentido que eu peguei Ali dois dias Pra fazer ele Um dia eu rabisquei As ideias Fiz ali a primeira versão No outro Eu tentei dar aquela Polida Aquela refinada E eu decidi adicionar Dois elementos extras Nessa composição Que eu não tinha visto Ali na imagem inicial Que era a navizinha Que o Vegeta usa Para chegar à terra E também A máquina do tempo Que o Trunks Do futuro Usa para vir ao presente E tem um simbolismo Interessante isso Porque os dois De alguma forma São alienígenas Eles são estrangeiros Ali da situação Da terra Seja porque Um deles vem do futuro Vem de uma outra Realidade temporal E o Vegeta Veio de um outro lugar Completamente diferente Ele aprende a viver De uma outra forma A ser mais humano A não querer matar Todo mundo o tempo inteiro Como vocês gostam De encher o meu saco Então eu pesquisei também Referências Dessas duas Naves aí Eu adoro o design De nave Do Akira Toriyama Então foi super divertido Fazer, incluir E pintar Esses elementos Aí também Dessa vez eu estou mostrando Somente pedaços Desse processo Galera Porque como ficou Muito longo Ficou mais de 7 horas De trabalho Acabou que Na aceleração normal Aqui fica muito Muito rápido Então eu mostrei Só os melhores pedacinhos Para você Então volta aqui Comigo um pouquinho Antes da gente ir Para a versão final Da imagem Eu quero que você me diga O que você achou Dessa ideia de processo De pegar inspiração De paletas Composições Cores Contrastes Valores De pegar inspiração Dessas coisas Com ferramentas De inteligência artificial Que produzem imagens Com ideias Com textos Que você fornece Tem como você Acabar criando E encontrando Coisas muito interessantes Deixa eu mostrar Outras imagens Que eu fiz Essas daqui Foram dando sugestões De personagens De Hunter Hunter Olha só Que legal Se você conhece Os personagens As paletas Devem estar Te ajudando bastante A entender Quem quer quem Aí Não é mesmo? Isso é muito divertido Eu estou com muita vontade De fazer novos desenhos Com essa mesma fórmula Me diga aí nos comentários Se você achou legal Se você ficou com medo Se você achou Que isso é uma Boa ferramenta Para artistas No futuro Ou se isso Vai roubar Todos os nossos Empregos Mas isso é uma coisa Que vale a pena A gente discutir Um pouquinho aqui no final Em algum momento Vamos supor Que realmente aconteça isso Que você consegue Simplesmente digitar Tudo que você quer Numa imagem E o computador Vai fazê-la para você Então você vai botar Algum de frente Ou melhor De costas Em frente a um penhasco Tem um céu No entardecer Muito lindo ao fundo Não sei o que Não sei o que Imagina Você sugere um monte De termos E aí o computador Cria uma ilustração Pronta para você Muito exata Né Isso acabaria Com todos os artistas Do mundo Eu ainda tenho a tendência De achar que A máquina ainda vai precisar De orientação De direção E de sentido Para produzir imagens Realmente efetivas Que fazem sentido Para os seus clientes Ou para quem quer Que vai estar Consumindo aquilo No final das contas Então Provavelmente Os operadores De robô Que faz desenho Serão os artistas Do futuro Mas isso é muito futurista Isso é muito longe O que eu acho Mais provável É que Nós Como ilustradores Desenhistas Concept artists E tudo mais A gente vai estar Utilizando com mais frequência Esses recursos De inteligência artificial Como a gente já usa Recursos em 3D Como a gente já usa Fotobashing Como a gente já usa Outras formas Mas de apoio De referência De fazer o trabalho Ficar mais simples Assim como o digital Também já deve ter dado Um surto Na galera Que só pintava No tradicional E ia falar Mas isso aí Vai acabar com o desenhista Não acabou Então Não sei se alguém já pensou isso Nunca vi essa opinião Fora Os adolescentes De 15 anos Mentira Para Para de zoar Cães Geração Pois é Tinha que gosta de você Vamos logo então Ver como é que ficou O Vedita finalizado Me diga aí a sua opinião Nos comentários E vamos nessa E esse é o nosso Vedita O nosso processo de construção Desse Vedita Inspirado Em um processo De inteligência artificial Para geração de imagens Com prompts De palavras O termo Vedita Virou aquela imagem ali Que virou Este resultado É isso daí pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo Muito obrigado Valeu e Falou